Fala galera, estamos aqui de Sucumimos e olha só o que eu tenho do meu lado, um ceratossauro filhote. Estava eu perambulando diante desta grande floresta que estamos agora e encontrei este filhotinho perdido. Acredito eu que ele esteja perdido assim como eu, porque vai que ele tá indo por uma família, né? Daí eles decidem me devorar. Mas ainda em de cara com este pequeno ceratossaurinho e agora ele tá me acompanhando aqui numa aventura gigantesca. Temos que tomar cuidado aqui porque eu já escutei dilofossauro aqui na esquerda. Eu espero que eles estejam longe. Estamos indo em direção ao grande rio que tem aqui. Tem também um laguinho. É pra cá, ó. Só espero que esses dilofossauros que eu escutei não estejam indo pra lá também. Eu tenho um mal sentimento sobre isso. Bom, ele tá me acompanhando aqui, então é um sinal que ele tá perdido, galera. Senão ele já estaria indo em direção à família dele. Ele tá me seguindo aqui, então, né? Eu acho que ele tá perdido também. Opa! É ali o riozão. Beleza, perfeito. Pra cá. Bem-vindo. É ali na frente. Ele deu um grito. Aí, vambora. Vamos lá, brother. Cuidado aí, não vai correndo muito. Porque senão vai que ele, né... Chame a atenção de algum predador indo lá na frente gritando. Aí, ele se agachou. Opa! Giganotossauro? Não totalmente adulto. Passou. Caraca, ele viu a gente. Corre, 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 corre. Corre, brother. Corre, corre. Ih, tá gritando ameaça. Corre, brother, corre. Corre! Não, eu espero que não esteja devorando ele. Não tenha pego. Acho que não. Aí, ó. Corri pra cá. Fica agachado. Ué. Caraca, eu não pude fazer nada, né? Eu só saí correndo. Belo amigo que eu sou. Ó o dilo ali em cima. Ai, ai, ai. Volta, 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 volta. Aqui tá ele, ó. Beleza. Te encontrei. Cuidado que o dilo tá ali. São dois dilos. Agachadinho, agachadinho. Aí, ó. Fica agachadinho. Cuidado. Eu acho que eles viram a gente. Ou não. Não sei. Vamos correr pra cá, ó. Vambora. Volta, volta, volta. Já percebi que é uma péssima ideia a gente ir pra ali, né? Porque eu já dei de cara com o gigadulto e o dilo. Vamos por aqui aonde o gigadulto tava indo. Porque é provável que ele não esteja mais ali. O que que foi? Ué. Aqui, ó. Venha. Vem por aqui. Temos que nos afastar ali do... Do dilofossauro. Dos dois dilofossauros. Porque era uma dupla. Um casal, eu acho. Agora a gente corre aqui, ó. Fica ali no meio do mato. Ah, e de novo o giga, velho. Ali ele, ó. Vai passar agora. Ele não viu a gente. Tá, o Cerato tá aqui atrás, ok. Vamos por aqui, ó. Aí, ó. Aí ele não viu. Passou. Beleza. Corremos pra cá e já era. Muito bom. O Ceratinho tá vindo? Tá vindo ali. Acho que a gente vai ter que deitar aqui pra descansar, né? Vamos deitar aqui, ó. Pronto. Agora a gente fica aqui escondidão. Bem de boa. Deita aí, brother. E cuidado. Ter calma. Não custa tanto assim. A gente não pode tomar água em paz nesse rio. Não é possível. Já tem um espinossauro lá na frente. Ainda bem que ele saiu. Agora saiu correndo pra cá. Aí ele tá tomando água ali, ó. E aí, brother. Caraca. Corajoso, hein. Nem averigou o território. Simplesmente foi ali e tomou água. Tá tomando lama, na verdade. Beleza. Aí, ó. Voltou correndo. Boa. É isso aí. Porque dilofossauros estão naquela pedra. Aí ele correu pra lá, ó. Aqui, brother. Tô aqui. Ih, ele tá... Ele tá... Aqui, eu tô... Ele achou que... Ele achou que eu tinha abandonado ele. Tô aqui, brother. Tô aqui. Fica tranquilo. Agora, o que a gente faz? Se a gente for pra lá, dá de cara com o espino. Eu acho que a gente vai ter que atravessar. Vamos atravessar. Ó, recupera um pouco agora. Vamos deitar aqui. Descansar. E sair correndo. Tá na hora da gente atravessar. Vambora. É agora. Foi. Sair correndo aqui, ó. Vamos pro outro lado. E... Já era. Vamos correr, nadando. Ele tá vindo? Tá vindo. Caraca, a velocidade dele é mais rápido que eu. Que isso? Capaz, só que não. Aqui, ó. Semi-aquático. Respeita. Cheguei do outro lado, só em salvo. O espinossauro, não tô vendo ele mais. Os hilos estão lá ainda na pedra. Ok. Aí, conseguimos atravessar de boa. Vamos seguir agora por aqui. Tomara que a gente consiga encontrar uma carcaça, porque eu tô ficando com fome. Caraca, agora que eu vi, véi. Tô ficando com fome. Vamos ao faro. Vamos ver se tem alguma pegadinha aqui. Ou algum... Sei lá, alguma carcaça de Orodromeus, Picitaco. Qualquer coisa. Até um Ava a gente pode caçar. Eu acho que a gente já tá bem poderoso. Ele não vai driblar a gente tanto. Será? Eita, nossa. Ele já começou a tomar dano de fome. Eu até escutei o gritinho aqui da dor. E também escutamos Orodromeus. Isso é perfeito pra gente caçar. Eu só não sei onde esse meliante tá. Vamos aqui, né? Utilizar o faro e caçar. É o que tem. A gente vai ter que se aventurar até aqui no território dos... De Lofossauros pra encontrar alguma coisa. Depois de um tempão procurando comida, encontramos aqui, ó. Olha só. Gritar pra ele, ó. Comida. Pode comer, cara. Pode comer. Aqui, ó. Nossa, muito alimento, velho. Muito alimento. Vamos esperar ele se alimentar. Vai. Aí, ó. Come. Eu tô de boa. Pode comer aí primeiro. Aí, tá se alimentando. Vambora. Ah, muito bom, galera. Eu achei que a gente tava perdido. Falando sério. Mas não. Conseguimos encontrar aquele alimento. Ih. Ih. Calma. Não, não. Amigo, amigo. Amigo. De Linho, amigo. Amigo, De Linho. Amigo. Amigo. Nossa, eles tão comendo. Ah, beleza. Caraca, velho. Eu achei que eles iam atacar o Ceratossauro ou até a mim mesmo. Vamos correr. Vamos correr. Vambora. Sai correndo pra cá, Ceratossauro. O De Linho tava vindo reto, né? Com sangue nos olhos. Eu achei mesmo que ele ia atacar. Mas no final das contas, não. Perfeito. Vamos correr por aqui agora. Eita, pedrinha. Com licença aí, pedrinha. Muito obrigado. Vamos correr pra cá e descansar aqui em cima. Acho que aqui é um bom lugar. Foi por pouco. Depois que a gente recuperou aqui um pouquinho da nossa estamina, né? Porque a gente tava bem cansado. Eu notei que o nosso amigo aqui, ele não tem um nome. Eu acho que eu vou chamar ele de Larry. Larry o Ceratossauro. E agora a gente tá saindo aqui bem de boa. Tranquilão. Indo em direção a um outro lago que tem aqui. Porque, né? É bem melhor a gente sair pra explorar do que ficar ali com os dilofossauros que eles podem, do nada, querer caçar a gente depois que acabar a carcaça. Com certeza eles iriam fazer isso, né? Óbvio. Eles tem que ter uma carcassinha pra eles. Enfim. A gente tá avançando aqui. Eu e o Larry. E aí, Larry. Larry, tu tá bem? Como é que tu tá, cara? Mandar amizade pra ele. E ele nem me responde. Responde aí, Larry. Ah, isso aí, ó. Ele deu um miadinho bem leve. Enfim. Coitado do Larry, né? Tô comparando ele com um gato. Dando miado. Eu tô ouvindo uma gritaria lá em cima e o Larry tá atravessando. Vambora, então, né? O que o Larry quer ir lá pra cima? Sério. Eu tô escutando o Uta. Tô escutando até, eu acho que, outro sucumimo filhote. Não tenho certeza. Tudo ali pra cima. E o Larry tá indo pra lá. Beleza. Mudança de planos aqui. O Larry tomou um outro rumo. Eu achei que a gente ia em direção ao rio aqui subir. E aí, provavelmente, dá de cara com aquele laguinho que tem pra lá, né? Mas não. O Larry quer vir por aqui. Então, vamos lá, Larry. Tô te seguindo agora. Tu quer o manda-chuva dessa vez. Espero que não esteja levando a gente pra uma enrascada. Quando vê, ele me leva pra família dele. E aí, eu vou ser adotado. Ou devorado, né? Alguns momentos depois... Calma, Larry. Me espera. Eu tô meio cansado aqui, cara. Fica tranquilo aí, ó. Tô chegando. Tô contigo. Até vou deitar um pouco, é melhor. Descansando aqui. E... Ai, ai, ai. Tá passando ali, ó. Tão vendo? São... Três tiranossauros rex. Opa! Opa, opa, opa. Opa, opa. O Larry? Que isso, Larry? Que habilidade é essa? O Larry andando ali, deitado. É monstro. Ó, tô ouvindo... Tô mandando amizade. O Larry tá impaciente. O que foi, Larry? Tá vendo alguma coisa? Óbvio, né? Os tiranossauros rex. Mandei amizade, ó. Pronto. É amigo, é um grupo de tiranossauro. Família. O Larry sumiu. O Larry me deixou, véi. Me abandonou. Que isso, traíra. Larry, cadê você? Larry. Onde você tá, Larry? Ó, os tiranossauros rex estão indo embora. E eu não tô vendo o Larry. Caraca, o Larry me abandonou, véi. Que isso? Infelizmente, temos um traidor entre nós. Vamos deitar aqui, ó. Eu não achei que tu fosse fazer isso, Larry. Talvez o Larry tenha se sacrificado pro tiranossauro rex. Ou não? Aqui, ó. Ah, tá aqui o Larry. Que isso, Larry? Não me deixe pra trás, véi. Que que é isso? Me loucou, cara? Tô contigo aqui, ó. Beleza. Conseguimos fugir do tiranossauro rex. Mas tá valendo já. Vambora. Tá, Larry. Péssima ideia de ter vindo pra cá. E o espininho tá ali, ó. Na direita. É um espininho mesmo. Não é um adulto completo. O quê? O que foi que você disse? A gente tá sendo seguido pelo espinossauro agora. Ele tá aqui atrás. Eu consegui fugir. O Larry desceu essa montanha. Eu acho que foi uma ideia sábia fazer isso. Porque eu tô preso aqui agora. Então vou ter que descer. Deixa eu só tirar a Night Viseum aqui pra enxergar algo. Tô vendo nada, velho. É um breu gigante. Nem o Larry eu tô enxergando mais. Tá, vamos por aqui, ó. Onde eu tô correndo? Larry, cadê você? Me responda, por favor. Vou ter que deitar aqui agora. Caraca, me abandonou de novo. Não é possível, Larry. Larry é o melhor amigo de todos, né? Quem precisa de inimigo quando tem o Larry? O cara me deixa pra trás aqui. Acho que ele desceu. Ali tá ele, ó. Ah, beleza. Tranquilo. Aqui, Larry. Tô contigo, cara. Por favor. Entra aqui no meio agora, ó. Vamos ficar aqui deitado e descansando. Perfeito. Conseguimos fugir do espinossauro. Bom, galera. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, divertido. O Larry basicamente se perdeu. Ele nem sabe pra onde ele tá indo. Então a gente vai ficar aqui de boa. Agora que conseguimos fugir do espinossauro. Perfeito. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Vou ficar vivendo aqui a minha vida com o Larry. Bem de boa. A gente vai seguindo aqui então adiante. Valeu a todos. Muito obrigado por estarem assistindo. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Vambora. O Larry correndo a toda velocidade já. O Larry correndo a toda velocidade já.